A exploração de luas com oceanos subterrâneos tem despertado grande interesse científico e espacial nos últimos anos. Esses oceanos, presentes em corpos celestes como a lua Europa de Júpiter, a lua Encélado de Saturno e a lua Titã de Saturno, representam ambientes potencialmente habitáveis e com condições propícias para o surgimento e a sustentação de formas de vida. A exploração dessas luas tem sido impulsionada por diversas missões espaciais, como a missão Europa Clipper da NASA, que visa investigar a composição e atividade geológica da lua Europa. Essas missões utilizam tecnologias avançadas como sondas e veículos submersíveis para coletar dados e amostras dos oceanos subterrâneos, além de mapear a superfície desses corpos celestes. Os oceanos subterrâneos são particularmente interessantes por abrigar em água líquida, um elemento fundamental para a vida como a conhecemos. Estudos sugerem que esses oceanos podem conter uma combinação de elementos químicos e energias suficientes para sustentar micro-organismos ou até mesmo formas de vida mais complexas. A exploração dessas luas com oceanos subterrâneos traz consigo uma série de desafios. Um dos principais desafios é o acesso aos oceanos, que estão cobertos por uma espessa camada de gelo. Tecnologias de perfuração e amostragem precisam ser desenvolvidas para coletar amostras de água e analisar a presença de compostos orgânicos e sinais de vida. Além disso, a exploração dessas luas requer a implementação de medidas rigorosas para evitar a contaminação dos oceanos subterrâneos com organismos terrestres, garantindo a integridade dos ecossistemas alienígenas. Os resultados dessas explorações podem fornecer insights significativos sobre a possibilidade de vida extraterrestre e sobre os processos químicos e biológicos que podem ocorrer em ambientes extremos. Além disso, a compreensão desses oceanos subterrâneos pode ajudar a responder perguntas fundamentais sobre a origem e a evolução da vida no universo. Em resumo, a exploração de luas com oceanos subterrâneos representa uma fronteira emocionante e promissora na exploração espacial. Por meio de missões espaciais avançadas e tecnologias inovadoras, estamos cada vez mais próximos de desvendar os mistérios desses ambientes subterrâneos e de responder questões fundamentais sobre a existência de vida além da Terra.